E pasmem vocês, o quinto colocado de cartão mais caro do Brasil, o Bradesco carrega o terceiro cartão mais caro do país, os cinco cartões mais caros do Brasil, três cartões, o Bradesco carrega o pódio do primeiro, segundo e terceiro cartão mais caro do Brasil. E olha que desses cinco cartões mais caros do país, eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três e eu tenho quatro. O do Santander é o segundo maior cartão mais caro. O Santander Centurion é o segundo maior cartão do Santander. Ele é o segundo maior cartão do Brasil mais caro. Ele custa 10 mil anuidade. E as regras do cartão Santander, pro private, como do Bradesco, 10 mil anuidade, com acesso ilimitado ao Priority Pass, titular, adicionais e sete convidados ilimitados. Você pode levar sete convidados com você ilimitado. Tem também sala Centurion, exclusiva do Centurion, espaços especiais do cartão. E pontos que nunca expira e ganha 300 mil pontos esfera de presente. Também anuidade caríssima, 10 mil reais, não é brincadeira não. Mas o Santander já lançou e clientes aí que já tem o cartão do Santander, nós temos três membros. E temos um membro pro cartão americano Centurion. Temos quatro então. E do Bradesco nenhum até agora. Mas o segundo cartão mais caro do Brasil hoje é o Santander Centurion. O terceiro cartão mais caro hoje é o Itaú The One no private ou no personalité. O Itaú The One no private, esse cartão aqui, ele pontua no personalité 3 pontos por dólar gasto, 3,5 internacional. Os pontos no que expiram acesso ilimitado ao lounge kill, titular, adicionais e 12 convidados. No private é 4 pontos por dólar gasto até dezembro promocional, ilimitado titular adicionais e 20 convidados. Anuidade 4 mil reais, isenta por gastos ou investimentos ou minhas vantagens. Por gastos, 60 mil reais por mês, isenta no idade. Investimentos, 5 milhões ou minhas vantagens nível 5. Tá? Bem, o terceiro cartão mais caro é o Itaú que carrega eles. Agora pasmem vocês o pódium. O pódium. O Bradesco Visa Infinity Aeterno carrega o quarto lugar dos cartões mais caros do Brasil. 1.848 reais é a anuidade do Visa Infinity do Bradesco Aeterno. Cartão de metal, todos que vocês estão vendo até agora é de metal. O cartão Aeterno Bradesco ilimitado ao Lounge Key, Dragon Pass, titular, 7 adicionais e 12 convidados por ano no Lounge Key e 12 convidados no Dragon Pass. Os pontos no que expiram são transferidos para a Livelo. O cartão tem acesso ilimitado às salas Lounge Key, Dragon Pass, Bradesco Lounge, Ambar Lounge e VIP Club. O cartão Bradesco Centurion também nas salas Lounge Bradesco, VIP Club, Ambar Lounge e Centurion em Priority Pass. E pasmem vocês, o quinto colocado de cartão mais caro do Brasil. O Bradesco carrega o terceiro cartão mais caro do país. Os cinco cartões mais caros do Brasil, três cartões, o Bradesco carrega o pódium do primeiro, segundo e terceiro cartão mais caro do Brasil. O Bradesco tem o cartão América Express, de Platinum Car, de metal ou plástico. A diferença é apenas os dois acessos ao Priority Pass virtual para o América Express do Bradesco. O cartão do Bradesco para o América Express tem acesso ilimitado à sala Centurion, antes da sala principal. Tem acesso à VIP Club, Ambar Lounge e também salas Lounge Bradesco. 2,2 pontos por dólar gasto que nunca expira ou transferido para a Livelo. 3 pontos internacionais. O cartão tem a sanidade 1620 e classifica entre a quinta posição dos cartões mais caros do Brasil. Primeiro Centúrio do Bradesco, segundo Centúrio do Santander, terceiro D1, quarto Aeterno e quinto América Express. O Bradesco tem três cartões no ranking dos mais caros do país. Santander 1 e o Itaú 2, que seria o Private e o Varejo. Me falem, o que vocês acharam disso? Eu já vou mostrar o Uniclass que está chegando para vocês aí. O Itaú se mexeu. Está vindo o Uniclass com tudo. Conte-me tudo e não me esconda nada. O que vocês acharam desses cinco cartões mais caros do país? Vamos somar a anuidade? Vamos somar a anuidade para vocês verem? Então vamos lá. Vamos lá. 25 mil o Centúrio do Bradesco. 10 mil a anuidade do Santander Centúrio. 1.848 o Visa Aeterno do Bradesco. Não, não. 4 mil a anuidade do The One. 1.848 o Aeterno. 1.620 o América Express. Se o cara tiver os cinco cartões, 42.468 reais. Os cinco cartões. Se o cara pegar, eu quero ter os cinco. 42.400. Se divide por 12, 12 parcelas de 3.539. E olha que desses cinco cartões mais caros do país, eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três e eu tenho quatro. Aí, ó. Aí, ó. Está vendo? Vamos dar uma olhadinha? O Itaú divulgou o seu vídeo, né? Vamos dar uma olhadinha no que o Itaú preparou? Vamos lá. Só não posso pôr a música, pôr os direitos autorais, tá? Só não vou pôr música, por causa de música tem que dar direitos autorais, tá? Vamos lá. Vamos lá. Música Está vindo então aí, o Itaú está se mexendo para trazer um novo conceito para o Uniclass. E o Uniclass começou a se mexer. Então a gente pode esperar aí melhores benefícios cartões do Uniclass, que deve chegar a 2.2, perdão, 2 pontos por dólar gasto logo logo, com acesso a Lavip, né? E as minhas vantagens que foi lançado para o Uniclass, que eu já postei para vocês, e eu mostrei para vocês as mudanças que vêm para o Uniclass nas minhas vantagens. Nós divulgamos aqui o material completo, mais completo, não existe outro igual, do Uniclass na internet. Então você pode ver lá no nosso blog, minhas vantagens Uniclass, né? Aqui você vai encontrar o material completo do Uniclass, minhas vantagens pelo nosso blog. Música 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 Música